Sete e quinze eu acordo e começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci E tenho pra falar todo dia é assim Tempo quente, bela estrada Tô seguindo o meu caminho Já partivo tudo ou nada Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Quero iniciativa e um pouco de humor Pra peleja da minha vida Ser feliz se assim for Tô correndo contra o tempo E agora não posso parar Por favor, espere a sua vez Certamente ela virá Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Sempre assim Sempre assim Sempre assim Nessas horas eu me lembro com saudades de você Dos amigos que eu ainda não fiz E de tudo que ainda tô fazendo Uma história e sei que posso contar Com essa fé que ainda me faz Com essa fé que ainda me faz Otimista até demais Que bom todo dia vai ser sempre assim Que bom todo dia vai ser sempre assim 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 Não, 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 não.